Há, nesta altura, dois incêndios ativos em Portugal. O de Figueira de Castelo Rodrigo, no Conselho da Guarda, continua por dominar. Outro que lavra na freguesia de Oliveirinha, em Carregal do Sal, já foi controlado. Começou a meia da tarde ontem e chegou a ter três frentes ativas. Os bombeiros deram a situação como controlada por volta das duas da manhã. O fogo consumiu uma área significativa de mato. No terreno chegaram a estar mais de 300 bombeiros e dois aviões. Obrigado.